Que o programa Bar MPB é show, você já sabe. E seu de disser que ele também é um espetáculo. Teatro Rival Petrobras apresenta Bar MPB, um show de tributos. 17 artistas no palco vão cantar a história da MPB, passeando por sucessos dos anos 20 até a atualidade. Dia 9 de outubro no Teatro Rival Petrobras, às 19h30. Participação especial Golden Boys. Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pelo site eventin.com.br. Bar MPB, um show de tributos. Classificação, 18 anos.